Tá começando a brincadeira Eu no balanço dessa gaita botoneira E vai pra lá e vem pra cá nos sorungas Marcando dela bancarço, vamos levantando poeira E vamos lá, vamos balançar moçada Que essa larga tá lotada, saculejando avaneira E vai pra lá e vem pra cá nos sorungas Marcando dela bancarço, vamos levantando poeira E vamos lá, vamos balançar, moçada, que essa loja tá lotada, sacolendo a vaneira Um cabo cheio, vaneiro, um chote, rancheira, aí no meio da tranqueira, vamos firmando a paqueira Gastando o taco, tentando o cabo da dança, já tá formada a lambança pra alegria da galera Gastando o taco, tentando o cabo da dança, já tá formada a lambança pra alegria da galera E vai pra lá e vem pra cá no surungaço, marcando o delavancaço, vamos levantando o poeira E vamos lá, vamos balançar, moçada, que essa loja tá lotada, sacolendo a vaneira E vai pra lá e vem pra cá no surungaço, marcando o delavancaço, vamos levantando o poeira E vamos lá, vamos pra nossa mozada, que essa larga tá lotada, saco leitando a bandera E vai pra lá e vem pra cá nos sorongas, marcando de la banca, vamos levantando o puera E vamos lá, vamos pra nossa mozada, que essa larga tá lotada, saco leitando a bandera E vai pra lá e vem pra cá nos sorongas, marcando de la banca, vamos levantando o puera E vamos lá, vamos pra nossa mozada, que essa larga tá lotada, saco leitando a bandera